Prefeitura de Sorocaba no combate ao coronavírus. O que é o novo coronavírus 2019? Esse vírus foi identificado no começo deste ano na China e a partir do acometimento e da identificação de casos de doentes que adoeceram gravemente com pneumonia. É um tipo de família de vírus, que são os coronavírus, que já circularam em outros momentos, levando a outras epidemias. No entanto, houve uma mudança na sua composição genética, causando o surgimento desse novo tipo de coronavírus, que se mostra altamente patogênico, isto é, com capacidade de levar a doença e com um alto poder de transmissão entre as pessoas. Solicitamos a todos o empenho em atender as orientações das autoridades de saúde neste momento, evitando assim a propagação do vírus na nossa comunidade e evitando assim mortes que possam ocorrer devido a esse novo coronavírus. Prefeitura de Sorocaba no combate ao coronavírus. 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 Sorocaba no combate ao coronavírus.